Não para, não para, não para, não para. Salve, galerinha! Bem-vindos, eu sou a Laura Aranha, que de uma forma muito bem-humorada, eu apresento para vocês as praias daqui do litoral norte. E dessa vez eu proponho para vocês uma brincadeira, tá? A gente não tinha ideia de fazer um vídeo com continuação, a verdade é essa, né? Mas, quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente conversando, a gente falou caramba, a gente tem esse vídeo gravado, mas de uma outra maneira, completamente diferente do que está hoje, né? Presta atenção, vocês estão vendo aqui, olha, não tem nenhuma nuvem no céu, não vai sover, está vendo só? Que dia lindo! Aqui é o Mangue, vocês têm que assistir o vídeo que vai aparecer no link aí em cima. Por quê? É, pois é, vocês vão ver uma situação completamente diferente do que vocês estão vendo hoje. Molhadinha! Isso mesmo, o nome do vídeo é Lisa Molhadinha. Ó, o vídeo ficou muito legal, bombou, vocês podem ver lá, tem muita visualização. Muita gente deu risada! Muita gente deu risada e acho que é isso que eu vou mostrar aqui as praias para vocês, mas com um bom humor, né? Aquela pitada de sensualidade. E agora, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o que já foi, né? Uma raia, ó, vai vendo só. Pois é, essa não teve um dia bom. Tem não. O ferrão da arma, da raia, o ferrão da raia também é usado como arma. Eu sei porque o meu pai tinha um ferrão num pedacinho de madeira. Seu pai era índio? Não. Ah, eu sei, é aquele mergulhador, é aquele cara que anda lá debaixo d'água, eu já vi esse vídeo já. Ah, entendi, entendi. Porque aquilo era uma arma, ele sempre falava que o ferrão da raia tem um veneno e ele pode matar. Então, ele falava que aquilo era uma arma e ele deixava guardado. Eu nem sei o que fica. Se você está procurando uma arma, se você é pescador que vai lá no Mato Grosso e está precisando de uma... Entre em contato aqui com a Lisa, ela vai te fornecer todas as informações a respeito. Gente, olha, só tem uma coisa que não combina com essa praia, que são esses saquinhos que estão abandonados aí. Teve uma vez, olha, já vou dar dica pra vocês de um outro vídeo nosso, tá? Teve uma outra vez que eu vim fazer uma remada aqui nessa praia, de stand-up. E a Lisa começou a recolher o lixo da praia e eu recolhendo o lixo de lá. A gente juntou mais que três sacolinhas, só não conseguimos mais mesmo, por quê? Porque não tinha sacolinha. O que aconteceu? Não tinha o quê? Sacolinha. Ah, entendi, saiu um sacolinha. Eu peguei a sacolinha que tinha no carro e aí tinha uma outra família, eu pedi a sacolinha pro pessoal, a gente limpou o que deu, mas infelizmente não deu pra gente fazer muita coisa. E aí o que aconteceu? Eu recolhi o que deu e a gente jogou, o aranha trouxe até na prancha de lá do mar que ele foi remado. Ou seja, mais uma vez a gente puxando a orelha de vocês. Olha, continua andando que essa imagem vai ficar linda, hein? Olha só. Ah, moleque! Show de bola! Imagina aqui, olha, você fazendo uma foto pro Instagram num lugar maravilhoso como esse daqui. Nós estamos no litoral norte. Nós estamos na praia do Camaroeiro, hein? Caraguatatuba. Hoje, maré baixa, dia lindo. Olha isso, ó. Ali na frente tem rede, a gente já viu que tem peixe. É mesmo, hein? Tem uma corvina ali, ó. E aqui... A lagarça vai indo nela, ó. E é uma... Elas estão detonando. É, já estão detonando. Olha isso, ó. Olha que bacana. Aqui é o mangue, tá, gente? Então, aqui ele faz uma curva, né? Eu tô vendo sair lá do outro lado. Isso mesmo. Tá lá, tá vendo? E olha que dia lindo. Então, por que eu estou falando que esse vídeo é a continuação do outro? Por quê? Porque no outro... Tananana... Tananana... Nós viemos de lá, da praia do Camaroeiro. E desta vez nós estamos no sentido oposto. Em todos os sentidos, na verdade. Ó. Ah, olha só. É o ângulo, é o ângulo. É a posição da câmera. É tudo. Moro. Num país tropical. Não pode cantar a música toda, porque senão o YouTube vai perceber. E eu vou ter que pagar direitos autorais. Olha isso, gente. Aí o pessoal fala, ah, é Nordeste. Não é Nordeste, não. É Caraguatatuba. O pessoal passa aqui por Caraguai e vai pra Ubatuba. Estamos no estado de São Paulo. Acho que deve dar mais ou menos uns 200 quilômetros de São Paulo, capital. Olha isso, gente. Certinho. Isso aqui é um paraíso. É o quê? Duas horas e meia? Três horas? Duas horas e meia. É, duas horas e meia. Aí você... A semana... Eu acho que sem... Congestionamento, né? Porque quem mora em São Paulo... Ah, olha lá o... Como é que é aquele ali? Mergulhão? Sei lá. Vitor! Preciso perguntar pro meu amigo Vitor. Ele manja de ave. Esse cara manja de ave. Olha a cor d'água, gente. Estou lavando o meu tempo. Então, olha a cor d'água. Ó, vem aqui, ó. Ó, vem lavar aqui, ó. Ó quem tá te esperando, ó. Eu já tinha que... É um siri, ó. Olha o tamanho do siri, ó. Vai. Ó, tá camuflado. Ele tá camuflado. É um rio. Ninguém tá me vendo. Eu vi, mas eu não sabia o que era. Olha lá, ó. Tá na cara do gol aí, ó. Dá pra ver, gente? É isso. Aí você vai falar assim... Deve ser poluído o rio. De que jeito? Ó aqui, ó. Vai ali, vai. Põe o pezinho ali na frente dele. Não, não sou presa. Tô bem, tá? Gente, olha que lugar maravilhoso. Confesso pra vocês. Olha, vocês sabem que eu sou cagona. Eu não gosto de água fria. Essa água aqui tá um pouquinho mais fria do que a água da praia. A água da praia tá morninha, gente. Não dá pra acreditar. Olha. Olha que lugar gostoso. Quer conhecer esse paraíso? Entre em contato com a gente. Nós damos dica. Nós temos casa em Ubatuba. Levanta o dedo aí. Ó, nossa casa fica a 50 metros da praia da Maranduba. Que é uma das praias mais completas que tem Ubatuba. Você pode andar de esquibanana. Você pode andar de... Paraçaio. Paraçaio. Ó, hoje até combine eu falar bastante dele. Porque como eu tô com o topinho, então ele sempre me lembra o paraçaio. Mas olha, um abração, Fábio. Um grande amigo, parceiro nosso dos caçadores de aventura. A gente vai sentar muita risada. Ah, com certeza, com certeza. Esse é o objetivo do canal. Olha a garça esperando a gente ali, ó. Dá pra ver ali, ó? Ninguém olha os passarinhos. Não sei porquê, ó. Tá vendo só? A garça tá enquadrada. Tá ali, ó. À direita da tela. E ninguém olhando a garça. Não consigo entender. Por que será? Por que será? Por que? Por que? Olha lá, olha que bonitinho. Olha que lindo. É isso aí, olha. Fizemos o caminho inverso dessa vez. Saímos do outro lado do Camarue. Olha que delícia de lugar, gente. Mais uma vez eu vou falar. Isso daqui não é nenhuma praia do Nordeste, não. Isso daqui é Caraguatatuba. Praia do Camarueiro. Litoral Norte de São Paulo. É isso aí. Aqui a gente tem São Sebastião. Estamos aqui a 10 quilômetros, 15 quilômetros de São Sebastião, no máximo. A pousada, na verdade, fica na divisa. É, estamos do ladinho. Mas daqui dessa praia até São Sebastião é pertinho. Então, gente, você consegue conhecer muita coisa. Só que, se o seu dia for curto, se o seu tempo aqui no Litoral Norte for curto, não queira fazer estripulias. Conheça o que você ainda não conhece. Com certeza. Entendeu? Pra você aproveitar e ficar com água na boca pra querer conhecer mais, aí você volta com mais tempo. Não, olha, outra dica que eu vou te dar. Aqui, olha, Ilha Bela. Aqui, olha, da pousada até Ilha Bela, 22 quilômetros. Pensa só. Então, gente, olha, Litoral Norte é isso daí. É um paraíso. Olha o doguinho vindo aí. Ali que não é outro. E olha a imagem dos barcos. Olha isso, gente. Fala a verdade, hein? Lugar maravilhoso. Olha o doguinho. Eita, mancando o doguinho. Oi, doguinho. Oi, menino. Tudo bem? Tudo bem? Oi, botãozinho. Galerinha, olha, muito, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, senão você vai perder essas imagens maravilhosas. A gente grava com muito carinho pra vocês. Tem aí, olha, um botãozinho pra você se inscrever. Fala, Liza. E um botãozinho pra não perder as novidades. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Até mais. Galerinha, vai aí que o doguinho vai morder a sua bunda.